Olha o Natal. Natal x comando eu confirmado. É, olha a lógica, olha, chupa pilas de Portugal. Vivo o deck até o branco. Estou mais dois lá atrás. A testa light machine não funciona de longe, não funciona de perto. Uma boa merda que está aqui. Caralho. O amor que eu sinto por você. Ô Mochal vai roubar a chapa, ô caralho te foda. Vai roubar a chapa. Vai roubar a chapa. Vou morrer! Ui! Mais nada, Tuga. Está aqui. Estou aqui para te salvar, meu puto. Não, não, não. Ele foi para fora do mapa. Fiquei a um segundo de morrer. Porra, essa merda não dá mesmo tempo nenhum. É ridículo. Não, fiquei dois vírgula não sei o que. Olha este deve achar que é esperto. Mas eu sou o mais. Olha, pronto. Caçadeira. Levou três tiros na tromba. Eu sei, eu sei. Eu estava à espera dele, mas não posso fazer nada. Quando eu estou a disparar já, o gajo mesmo assim passa pelas balas e mata-me. É fredido. Tenho a bot a bot, mas foda-me. É fredido. Eu já meti. Fiquei com um de vida. Ah, toma. Agora olha. Espera aí. Eu já meti. Toma, paneleira. É o que tu mereces. Já foi, Rafa. Já meti, mas já foi. É que meti eu e meti o Logico ao mesmo tempo. Os dois é um que isto está a acreditar. Se fosse só um deles agora, os dois. Oh, man. Vens a deslizar, leves que a granada não é baixa. Porque a granada não é baixa. Mas não estamos. O Logico só o Logico conta por dois. E o Logico acaba de zero. São dois, mas o Logico conta por dois. Mano, estes gajos não jogam um piso. Olha, tinha acabado de dizer morri para um gajo. Um gajo mete balas. Tu não vejas as balas. A culpa não é nossa. Não. Pega mesmo assim. Claro. Tu apanhas balas do chão e matares. Dá-te 75 pontos por kill. Já não é 50 o boto. Estes botes. Eu sabia. Eu sabia que as balas eram. Estes balas agora? Estes balas agora? Estes balas. Estes balas aqui. Estes balas. Está atrás. Eu meto as balas sempre naquele sitio. Onde estão os teammates todos. Quase todos ali. Eu não meto agora quando estou sozinho. Eu meto as balas sempre com a mão para o meu lado, é para eles pegarem. Olha, está um gajo todo largado, olha. Fogo. Deixa eu foder a sua filha. E lógico que não vai ser o pai. Vai ser a mãe. Olha, já foi o Chopper. O que? O Chopper devia ter aquela imunidade até estar dentro do mapa. Não tem lógica nenhuma. O Chopper está a vir fora do mapa e já está levando chumbo. Não tem lógica nenhuma isto. É tipo lógica, é que não tem lógica nenhuma. As tropas também não matam. Estão aleijados também. Estes andam aí a correr feitos parvos e não matam ninguém. Acho que um deles morreu ou não? Sim. Ele levou com uma shotgun na base e ouviu a morrer. Não foi só uma chumbada não. Foi várias. Estes andam lá. Luz acabam de ver. Olha aí as Chappers! Estão usando 5. Não, agora tá bom, meu. Trinta, cinco minutos. Tá certo. Não tá, não tá. Mas mesmo assim, mano. Se você quiser dizer isso, tá certo, eu vou começar a apanhar, 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 apanhar e apanhar. Os patos não provocaram ninguém, foi o que eu saio, mano. Aí, ô, Bajuca. Ó, olha ali na quina. Quando a porta tá aberta, Bajuca, não fecha, coloca lá um gajo. A porta não fecha, já sabe. Ó, olha a cancelar o reload e matar o noob. Mochuelo! Andas a aprender umas coisas, pô. O Tuga, e ah, mas... Ora bem, sabes como é que é. Ó, olha o Mochuelo! Ah não, foi o teammate do Mochuelo. Mochuelo não morre, o Mochuelo tá em streak. Eu tô em streak, ó, 22-0, ó. E eu que achava que tava a dar-lhe fixe. Ah, tô triste. Nem todos podem jogar com o Mochuelo. Entendes? Tranquilo, acho que jogo fixe pro jogo. Pode tempo que eu dedico a isto. Olha, agora fiquei com o mapa bugado, fiquei com as cenas do Sexto Sentido. Pra sempre. Não, não, isso já, isso já sai, mano. Foi porque mandei o Predator a chover enquanto tava um gajo da minha volta, ou assim, não sei. Não, né. Oh meu Deus. Que... É 4 de vida? É 4 de vida? Ele terminou num gajo, mano. Ai deus, doze. Olha. Olha o gajo da Shotgun. Páquio de cuidado disponível para atingir. Quatro de vida rap, eu vi do teu nome. Quem joga joga, não dá. Exato, é mais isso. Isto é tudo sobre skill, mano. Tudo. Ai, eu não acredito onde é que eu estava. Ai! Ah, putz. Do Mercíder a ser rejeitado pela tua mãe no aborto. No aborto. É, putz, não se vê ninguém, cara. Oh my god, aquilo era um telhado. Tira o El Sorm para o telhado, achava que era tipo uma... Achava que era ao chão, onde estavam as nubes. O que diabos? Porra, carepackers, mete-me e um ganho no chip. Olha meus vintes! Morri meus vintes! Caçadeira! Foi o gajo que me matou também até agora. Foi o cabrão da caçadeira. Olha, outra vez o gajo já matá-me no streak. Olha, 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 olha. Um tiro, um tiro de caçadeira. O Mocha levou e tomou a caçadeira e eu morri logo. Eu fugi, eu andei para trás, meu. Achas que eu não estava à espera já. Não, mas levaste um tiro mesmo assim. Ah, mas levaste um tiro mesmo assim. Eu levei um, mano. Estavas na tromba do gajo, meu. Estava nas escadas deitadinho. E eu sabia que ele estava lá. O gajo já tinha dado um tiro. Mas falhou. A minha sorte foi essa. O gajo falhou o primeiro tiro. Não, não, não. Antes disso, estás a ver? O gajo já tinha dado um tiro. Os paratrupas estão a disparar para o ar. Estão a disparar para o envio. Estão a disparar para o envio dos gajo, mano. O que? Isso é fixe. Como é que os gajos estão a entrar em street, mano? Como é que os gajos estão a entrar em street, mano? É da caixinha. Os paratrupas estão a me retardar, mano. Estão a disparar para o envio. Olha, este tropeçou. Um deles até tropeçou. 3FIs. Ataque de ataque de ataque de ataque de ataque. Acontece. Sim, tinha tropeçado numa casca da banana. Mano, tu mexes os paratrupas para matar os inimigos. Vão a destruir evijos, mano. Diz que lógica tem essa, mano. Destruir os evijos nos paratrupas, mano. Que lógica tem essa? É uma trícita para matar. Estão a me tomar as sumolas para matar. Estão a me matar os gajos. Não é para estar a destruir evijos, mano. Pá, cagueida. Se eles não virem ninguém, está tudo bem. Não, não me interrompe. É por isso mesmo que eles não veem ninguém. Estão a ocupar as destruir evijos e armadilhas e oranfarpados. É estúpido. Nós somos teclados. É...onara que nunca reparaste nem que os teclados pararam farparam farpar, Pós guras, imaginas... Mas isto é um striker, mas não é estúpido. Ó pronto. Depois da vim as paratrupas, depois da vim as paratrupas a que vão morrer, E assim, depois da vim as paratrupas a que morrer em cima de alguém? Por causa dessa merda, meu. O tempo é quase agora. No turno, os sensors capturam o teu objetivo. Não está mal, não está mal. 44, é isso mesmo. É ensinar o Tuga a jogar. 20 chapas de mochela, 20 chapas. Oh, ficava com aquele à frente que eu. É para aprenderes a jogar. Aí a tens. Aí a tens. É o score, meu, o score. Chapas, oh, oh, oh. 17 chapas, e claro que eu apanho o 8. Ah, eu sei, eu sei. Apenhei para a chapa.